Olá, bem-vindo a você que nos acompanha sempre aqui no final de semana, ou no sábado ou no domingo às 9 da noite. De segunda a sexta não dá porque nesse horário tem o Jornal da Record News. Aí só tem notícias, comentários e outras coisas. No final de semana você acompanha aqui os artistas, os convidados que a gente traz durante a semana inteira. Então normalmente são cinco bandas, ou cinco artistas, ou cinco intérpretes, mas em suma a gente tem todo dia gente aqui fazendo show para encerrar o Jornal. O Jornal encerra às 10, e a gente encerra sempre com uma das músicas do pessoal convidado aqui. Bom, queria chamar sua atenção também o seguinte, o programa obviamente é gravado aqui na Record News, mas é ao vivo no portal do Grupo Record. O portal do Grupo Record, você sabe, é o r7.com, onde você tem todos os canais abertos para poder comentar, para fazer comentário, fazer crítica, mandar e-mail. Enfim, aquilo que você acha que é relevante para que o programa possa ficar cada vez melhor. Bom, como você vê, nada nessa mão, nada nessa outra. Como assim? Não tem um CD hoje? Não, não tem um DVD hoje? Não, não tem. Porque obviamente o homenageado já lançou um monte de CD, aliás eles lançaram CD, eles lançavam na época aqueles bolachões enormes. De vez em quando até vem alguém aqui, né, e traz um bolachão daquele presente. Então como não tem nada nessa mão nessa outra, só podemos estar aqui com um grupo que vai homenagear, não deixa eu falar, o nome do grupo é Hey Jude, só pode mostrar uma homenagem aos Beatles. Cesar, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Tirol, doutor, tudo bem? Muito obrigado. Gostaria que você então desse aí o nome do pessoal. Claro, ali no cantinho, Orar Neves, John Lennon. John Lennon. Renato Almeida lá atrás interpretando Ringo Starr. Ringo Starr. Thomas Arkes, George, Harrison e eu, Cesar Aquiles, fazendo Paul McCartney. Paul McCartney, tá certo. Que aliás é o mais rico da turma, não? É, acho que ele ficou o mais rico, né? Foi o que se destacou mais de todos. É isso ou não? É, precisa investir no dinheiro. Exatamente, e tem o título de Sir. Sir, é o único dos Beatles, né? É o único que tem o título de Sir. Tem o produtor, que era o George Martin, né? Ele também recebeu essa comenda. É, a comenda é o seguinte, a comenda que os Beatles receberam, estou falando porque na minha época, vocês não tiram uma cena. Que inveja. É a chamada Ordem da Jarreteira. A Ordem da Jarreteira, os Beatles ganharam, era uma medalha que só se dava para os heróis da Inglaterra que lutaram na Segunda Grande Guerra Mundial. E eles ganharam. Quando eles apareceram vestindo, colocando a Ordem da Jarreteira, foi a rainha que colocou, a mesma, né? Porque ela está lá faz um século, a mulher. Uma porção de heróis, especialmente da RAF, da Força Aérea Brita, devolveram, senão não queremos mais porque os Beatles tinham recebido a medalha. Eles não entendiam, obviamente, o alcance, né? E o impulso que o conjunto e a sua música, tudo mais, deu para a Inglaterra. Mas isso não sou eu que falo, é vocês que falam já atacando a primeira música. Qual que é? Eu quero pegar sua mão. Tá bom, vamos embora. 1, 2, 3 Oh, yeah, I'll tell you something I think you'll understand When I say that's something I want to hold your hand I want to hold your hand I want to hold your hand Oh, please, say to me You let me be your man And please, say to me You let me hold your hand You let me hold your hand I want to hold your hand And when I touch you I feel happy inside It's such a feeling It's such a feeling That my love I can hide I can hide I can hide Yeah, you Got that something I think you'll understand When I say that something I want to hold your hand 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 And when I touch you I feel happy inside It's such a feeling That my love I can hide I can hide I can hide I can hide Yeah, you And when you Got that something I think you'll understand When I Think that something I want to hold your hand 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 Cesar Gostaria de perguntar a vocês o seguinte Por que que quando a gente tem uma banda que faz homenagem aos Beatles Aparece com essa fase dos Beatles? Porque tem a outra fase Tem Com outras roupas Com outro cabelo Não é isso? Mas a gente conhece mais essa ou não? É verdade Acho que a época que é mais popular Onde eles se apresentavam ao vivo Nos shows a gente descreve toda a trajetória dos Beatles Inclusive com uma orquestra no palco A gente tem essa licença de trazer para o palco uma orquestra Para fazer todas aquelas firulas do Sgt. Pepper Sabe? Eles usavam muito a parte erudita também Eles juntaram o rock and roll com a parte erudita E tem muita coisa bacana que a gente mostra nos shows Que seria mais complicado trazer para cá Porque já tem um piano também Que Paul McCartney usava muito piano Em Let It Be Em The Long and Wedding Road Enfim Já tem nosso maestro Que representa o George Martin também Que é o Anselmo Biratã E ele tem toda a parafernália dele Lá de teclado Quer dizer, é um show Além de um show musical É um show cênico também É um show cênico também É isso Aí chega numa certa altura Vocês trocam de roupa ou não? Trocam de roupa São três figurinos diferentes Exatamente Tá Essa música foi a primeira grande sucesso? Foi, né? I Wanna Hold Your Hand O primeiro nos Estados Unidos, né? Primeiro nos Estados Unidos Primeiro nos Estados Unidos Primeiro nos Estados Unidos É E na Alemanha? Eles regravaram She Loves You E I Wanna Hold Your Hand E Alemão também Vocês estão fazendo Eu pensei Vou pegar esses caras agora Não consegui pegar esses caras Nós não estamos conseguindo Agora eu vou pegar eles Sabiam que era alemão Foi extraordinário Foi extraordinário Tem alguns outtakes Que são gravações Que não foram para o disco Eles rolavam de rico Tentando cantar em alemão Que engraçado Tá certo Já te contei a história Do baterista brasileiro ou não? Não Não? Depois eu vou tentar contar Só mais tempo eu vou contar dos mitos Vamos lá Vocês é que tem um show O que a gente vai ter agora? Falamos de She Loves You She Loves You Ok 1 2 She Loves You A CIDADE NO BRASIL 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 Tomorrow I'll miss you, remember I'd always been through And then while I'm away, I'll ride home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm kissing, believes I am missing And hope that my dreams will come true And then while I'm away, I'll ride home every day And I'll send all my loving to you All my loving I will send to you All my loving, darling I'll be true Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you, remember I'd always been through And then while I'm away, I'll ride home every day And I'll send all my loving to you All my loving I will send to you All my loving, darling I'll be true All my loving, all my loving All my loving I will send to you Bom, para você que está nos acompanhando agora, pegou o programa começado Os Beatles foram lá na Record News? Foram, é que nós arrumamos um cachê extraordinário, um tom de dinheiro desse tamanho Para trazer o conjunto Já trouxemos logo na versão original, na época que os Beatles fizeram mais sucesso Para essas músicas todas que você está acompanhando na primeira fase do Grupo Os Beatles Rápido intervalo aqui no Talentos e a gente volta já já porque eles vão tocar mais música dos Beatles Até já Bom, essa é a segunda parte do programa Talentos Você acompanha ao vivo no portal aqui do Grupo Record Que é o nosso r7.com E no Talentos no final de semana aqui na TV, na Record News E acompanha no encerramento do jornal Queria dizer o seguinte Como é que a gente faz para participar? Simples, você manda um e-mail Ou pode mandar outra comunicação para cá dizendo que quer participar Diz, bom, mas a maior parte do pessoal que vai aí tem música autoral Tem, mas pode ser música autoral, pode não ser música autoral também Às vezes as pessoas vêm até misturam um pouco música autoral com outros autores Vão ser bastante consagrados Diz, mas se a gente tiver, por exemplo, uma banda para homenagear os Rolling Stones Pode? Pode E se a gente tiver lá uma banda para homenagear, por exemplo Sei lá, a escola de Samba Portela Pode, pode a gente trazer a escola de Samba aqui Como nós fizemos hoje aqui com o grupo que homenageia os Beatles E tem o nome de Hey Jude Bom, César, vamos falar um pouco mais do seguinte O tamanho da banda depende então da contratação do show ou não? Quer dizer, eu contrato o show ou vai o grupo original Ou vai mais o apoio, vai o piano, vai o pessoal da orquestra A gente tem alguns formatos de show, né, doutor? A gente tem um show mais curto, mais enxuto Que geralmente o pessoal gosta de levar para os eventos corporativos, né? Então a gente leva só essa primeira época dos Beatles A primeira parte Isso A gente tem o show também que conta toda a história dos Beatles Que a gente leva todos os instrumentos originais Que a gente tem iguaizinhos dos Beatles Que já a gente pode fazer também com os teclados representando a orquestra E tem o show grande, que é o show que a gente vai fazer na sexta-feira, agora dia 27 Aonde? Na Audi Club em São Paulo Audi Club É na Francisco Matarazzo Ah, tá No ladinho do Villa Country ali Tá E ali a gente vai estar com orquestra, vai estar com telões e com projeções Vai ser muito bacana E qual é o público que vai? O pessoal é velho como eu ou como é que é? Isso é uma coisa maravilhosa porque não tem idade Não? Vai criança, vai gente de todas as idades, todo mundo cantando Quer dizer, agrada o pessoal dessas novas Demais O engraçado é que os Beatles, na época, eles agradavam muito as crianças, né? Eles tinham um foco... Naquela época os velhos odiavam, por esse cabelo, não sei o que Meu pai, por exemplo, por esse cabelo aí, todo mundo andava e deixava o cabelo assim Eu imagino, deve ter sido uma bagunça aquilo lá Mas as crianças adoravam e hoje também as crianças adoram E pô, você tem tanta opção pra criança hoje em dia, né? Claro E tem muita gente que fala, não, o meu filho quer ouvir Beatles, quer ouvir vocês E é mó barato Legal Bom, nesse show, além dessas três músicas que já tocaram, vamos tocar uma quarta música agora Qual é? Vamos Os Beatles, eles começaram tocando em bares, né? Na Inglaterra, no Cavern Club, por exemplo E eles tocavam música de outros artistas E uma que eles adoravam, que é uma que o George cantava Roll of a Beatles and the Chuck Berry Ah, the Chuck Berry Bora A Inglaterra 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 Bom, estou me dizendo aqui no ponto, sabe o quê? Dá para tocar mais duas, senão vocês estão agradando. Porque geralmente quando não está agradando, dizem, ó, está encerrando o tempo. Aí nós temos que mandar os caras embora. Bom, então não é a saideira. Como é que o pessoal encontra o grupo com o Rei de hoje? Pode achar a gente pelo Facebook, está lá facebook.com.br.judeoficial. Barra Jude Oficial. É, tudo Jude Oficial, Twitter, Instagram, Facebook, tudo Jude Oficial. Tá, e aí para contratar o show e tal, só entrar ali. Falar com o Rogério, está o telefone dele lá, tudo certinho. Tá, qual que é o telefone do Rogério? O telefone do Rogério, não faço a menor ideia, qual que é o seu telefone, Rogério? Pô, Rogério, que bancário. No outro intervalo a gente dá o telefone. Pô, Rogério, o Rogério vai aparecer aqui com a gente. Não, vem aqui aparecer com a gente, por favor. E o Rogério que faz a banda? O Rogério é o nosso produtor. Ele só parece o Bud Spencer, mas não é. Não é, não, não é. Rogério, qual que é o telefone do Rogério? O telefone é 9-69-29-0081. Tá, então repete agora sem ficar vermelho. O Rogério ficou vermelho, olha aí. É, pois é. 9-69-29-0081. Tá, ok, obrigado. Bom, então, vamos mais uma ou não? Vamos mais uma. O cachê é o mesmo ou não? Lógico que pra nós a gente passa a noite inteira aqui com o Pedro, é uma delícia. Então vamos lá. Twist and Shout! One, two, three! We're shaking our baby now. We're shaking our baby. Twist and Shout! Twist and Shout! Come on, come on, come on, come on, baby now. Come on, baby. Come on, work it on out. Work it on out. We're shaking our baby. Work it on out. Work it on out. We know you look so good. So good. We know you got me going now. Got me going. Just like you knew it was. Just like you knew it was. We're shaking our baby now. We're shaking our baby. Twist and Shout! Twist and Shout! Come on, come on, come on, come on, baby now. Come on, baby. Come on, work it on out. Work it on out. We know you twist and look down. Twist and look down. We know you twist so fine. Twist so fine. Come on, twist a little closer now. Twist a little closer. I like me, Lord, love to mine. Let me know you're mine. Woo, yeah! I'm thinking. I'm dreaming now. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.